Já que os tiros foram todos eles deflagrados na cabeça, então quem trouxe estava de carro, trouxe ele pra cá e aqui executou este jovem de 20 anos. Não podemos afirmar ainda se há uma relação direta com o tráfico de drogas, ainda é muito cedo, mas também é um indício. A polícia vai trabalhar com certeza também com essa possibilidade. Chega agora a viatura, o Rabecão, do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. Então daqui a pouco a perícia já vai chegar também ao local, porque o Rabecão só vai poder fazer a remoção quando a perícia concluir o levantamento cadavete. O Rabecão chegando na frente, sinal de que o corpo vai ser removido daqui a pouco após o trabalho do Departamento de Polícia Técnica. Observe também, Jéssica, que muito pouco carro passou enquanto nós estivemos mostrando aqui ao vivo, meio-dia e 29, esse corpo. Então é uma estrada onde muito pouco carro passa. Somente quem trabalha pro lado de cá é quem tem acesso a essa pista aqui, nessa estrada de barro, nesse local onde a iluminação é precária. À noite, alguns poucos postes que você vê aí nessa esquina, é desta empresa e mais nada, né? Então, isso aí serve como chafariz pra bandido trazer pra cá e matar aqui, né? Esse ponto aqui, que a noite é terrível, é terrível. Muito pouca gente se aventura a passar por aqui no horário da noite. Agora, a polícia vai trabalhar também com uma outra possibilidade, né? Ela vai trabalhar com tudo que ela tem. Um detalhe, o Robson pode mostrar, Robson, essa empresa aí na frente? Observe que tem uma guarita aí. Então, é sinal, se tem essa guarita, havia um vigilante. Havia um vigilante. E tem câmera ali, ó, tem câmera, Calil. Exatamente, olha, você viu bem, hein? Parabéns aí, Jéssica. Tem uma câmera ali. Agora, não sei se essa câmera vai ter o ângulo pra mostrar aonde foi o assassinato. Porque essa câmera tá apontada pra baixo, né? Então, essa área aí é uma área aonde ficam os vigilantes. Então, com certeza, os vigilantes serão chamados também pra testemunhar sobre esse fato lamentável. Eu acredito que a câmera não pegou. Observe a distância do corpo pra câmera, né? Que tá instalada ali no lado superior da guarita dessa empresa. Chega ali agora um policial, né? Aliás, não, ele é o rapaz do Rabecão, o agente ali do Rabecão, já procurando ali alguma situação. Mas é aguardar o departamento de polícia técnica pra se ter uma ideia de como vai ser feito aí o trabalho de investigação dos homens da polícia civil, viu, Jéssica? Você me avisa, viu, Calil? A gente vai acompanhar esse trabalho da polícia técnica. Daqui a pouquinho eu volto. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre este caso, mais esse homicídio. Vamos ver se identificam essa vítima, se por um acaso tem documentos. Eles não costumam deixar documentos, não. Mas a gente vai acompanhando. Daqui a pouco eu trago os detalhes pra você. E você também vai ver que um rapaz, um jovem, 18 anos, matou o próprio pai com 19 tesouradas. Você pensa o que são, ó, 19 tesouradas no próprio pai. E ainda atingiu a mãe. Eu trago já, já, esse o PT. Depois do recado de Eliel. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde pra você que tá assistindo o Bahia no ar. Presta atenção. A SuperZone fechou uma parceria com a Consul. Está trazendo pra você produtos exclusivos. Agora você tem o SuperZone Consul Facilite. É esse aqui. O menor purificador com água gelada do mundo. É o menor. Não adianta procurar por aí que você não vai encontrar um purificador com água gelada menor que esse. Água gelada, você clica aqui. Água natural, você clica aqui. Esse produto informa a época de trocar o elemento filtrante e ele tem a certificação bacteriológica. Ligue agora 3254-6100 porque apesar de ser um lançamento, tem um desconto pra você. Ele atende até 5 pessoas na sua casa com água gelada. Quer o maior? Com a capacidade de atendimento maior, tem o SuperZone Digital. Esse produto aqui, que além de fazer todo o processo de tratamento da água, ele mostra a temperatura da água. Ele é um pouco maior, mas atende também uma família maior. Ligue agora 3254-6100, compre o seu. A SuperZone não cobra pela instalação. Você recebe o produto na sua casa, compra nos estandes de vendas, na Caravana da Saúde ou na nossa loja online. www.lojasuperzone.com.br Jéssica, SuperZone é presente à saúde e também é pra você. Valeu! E é, olha, o dia de ontem foi marcado por uma tragédia que infelizmente já não é tão incomum. Um filho matou o próprio pai. Um jovem de 18 anos assassinou o pai e esfaqueou a mãe dentro de casa no bairro da Vila Canária, periferia de Salvador. Bota no ar, por favor. Chirlan Perello Doria Andrade, de 18 anos, foi encontrado dentro de casa horas depois do crime. Ainda ensanguentado, o rapaz foi preso em flagrante. Segundo a polícia, o jovem matou o pai, Ednildo Santos Andrade, com uma facada no peito. Quando a mãe do acusado chegou em casa, encontrou o corpo do marido e começou a gritar. Neste momento, ela também foi atacada pelo filho, desta vez com uma tesoura. Um vizinho ouviu a gritaria e ajudou a vítima, que foi socorrida para o hospital Eladio Lacerre. E aí eu não sabia se eu dava socorro a ela ou se eu chamava a polícia, aí eu não sabia o que fazer. Aí eu pedi ao vizinho que levasse ela e eu ficasse aqui para poder resolver o resto das coisas, né? E para a gente poder entrar. Aí eu não sabia, não tinha certeza se ele estava morto mesmo ou não. Assassinatos cometidos pelos próprios filhos costumam chocar a população. Em novembro do ano passado, depois de uma discussão, Emerson de Araújo Vidal, de 27 anos, esfaqueou o pai, Severino Laurindo Vidal, de 51, que morreu na hora. A mãe do rapaz ficou desesperada. Um mês antes, Misael Moreira de Jesus também matou o pai, Martim de Jesus, com um tiro de espingarda. O caso aconteceu em Anguera, no interior do estado. Na ocasião, o acusado disse que a arma teria disparado sozinha. Tá discutindo no irmão. Tu tá discutindo no seu irmão? E ele passou na hora e a bala pegou? Foi. Foi acidentalmente, então? Foi. Em Feira de Santana, outro crime em que um filho tira a vida do pai, abalou os vizinhos da vítima. É muito chocante pra nós, moradores de Limoeiro, porque nós nunca tínhamos visto uma tragédia dessa, um crime tão bárbaro desse. Um filho matar o próprio pai. Reginaldo Araújo teria chamado o filho para uma conversa. A Dilson dos Santos Moreira, de 32 anos, pensou que levaria uma surra e acabou matando o pai com uma faca. Nem sempre os conflitos acontecem entre pais e filhos já adultos. Em maio de 2011, um adolescente matou o pai com três golpes de picareta. O crime aconteceu no subúrbio da capital baiana. O menor disse que agiu em legítima defesa, só que o pai teria lhe ameaçado com uma faca. Uma vez que ele chega a bíblia, ele chega violento assim, né? Mas dessa vez ele já veio logo dizendo que ia me matar, que daquele dia eu não passava. Aí eu levei a sério e como o caso foi sério mesmo, que ele realmente teria me matado se eu não fizesse o que eu fiz. Rapaz, é inacreditável, a gente não consegue explicar. Eu me lembro de um caso, a gente discutindo isso aí. Um caso de um rapaz que matou a mãe, degolou e saiu correndo com a cabeça dela presa às mãos. Esse aí o rapaz foi acusado de matar ontem o próprio pai. Dezoito anos ele tinha. Divide a tela aqui comigo, porque eu estava conversando hoje com minha editora e ela estava falando, chamou a atenção para uma coisa. Divide aqui a tela comigo. Você pensa o que é um rapaz pegar uma tesoura. Não foi uma vez, nem duas vezes. A polícia disse que foram 19 tesouradas. Você pensa comigo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove tesouradas. Eu me canso aqui só de contar, imagina esse menino com uma tesoura na mão, vendo o próprio pai, o cara que colocou ele no mundo, que conviveu com ele, desferir 19 golpes contra o próprio pai. A mãe parece que tentou impedir e também foi esfaqueada. Ontem ela conversou com o Adelson Carvalho no Cidade Alerta, aqui ao vivo. E disse que não consegue explicar porquê, disse que o menino andava deprimido, não sabe o que aconteceu. E estava arrasada, como essa mãe que a gente viu também aí na reportagem, de um outro caso, que também não consegue explicar como é que uma mãe explica um comportamento desse para o filho. Esse aí, olha, um adolescente acusado também de matar o próprio pai. Quantos e quantos casos a gente tem visto? Uma coisa que é chocante, uma pessoa tira a vida de um familiar, de um parente, do próprio pai, às vezes da própria mãe. São esses casos que a gente tem visto. Nesse caso de ontem, uma vizinha conversou com a nossa reportagem e disse que esse rapaz vinha apresentando um comportamento estranho. A gente vai acompanhar o depoimento dela agora. São as pessoas de bem, entendeu? Tanto do lado quanto de cá, todo mundo, umas pessoas, nunca deu trabalho a ninguém aqui na rua, entendeu? Ele sempre calado, sempre quieto. Tudo que você perguntava, você falava com ele. Ele nunca foi de responder a ninguém, nunca foi de brigar com ninguém por aqui. Sempre uma pessoa legal, mas minha filha de uns tempos pra cá se envolvendo nesse mundo. E esse mundo é um mundo sem volta, entendeu? É uma estrada sem retorno, entendeu? E é disso pra pior, não é da agora, entendeu? Assim que ele começou, os pais ficaram sabendo, já fui logo procurando correr atrás de emprego, porque ele não estava trabalhando, correndo atrás de curso, ele não queria estudar. E os pais ali, eu conversando com a mãe dele, mas Márcia... E ela, não, eu vou botar ele no caminho, vocês vão, você vai ver, Deus vai me ajudar. Ela fez aniversário agora, ela toda contente, vocês vão, vou fazer um bolinho pra Charlan. Fez um bolinho pra ele aqui, tudo, a gente comemorou aqui, todo calado, todo fechado. Teve um dia que ele brigou aqui, empurrou ela, eu digo, Márcia, pelo amor de Deus. Aí ela é com vocês, mas ele vai estudar, ele vai voltar ao normal, ele vai ser uma criança de bem, mas não adiantou. E o pai por trás, né filha, porque o pai não tem um trabalho fixo, mas ele fazendo um biscate aqui e ali, entendeu, pra trazer o pão de cada dia e ele gritar na cara dele, que eu não vou trabalhar, vocês me botaram no mundo, vocês vão me sustentar até o dia que eu quiser. A mãe tem problema, entendeu? E mesmo assim trabalhava pra sustentar ele e não adiantou. Não adiantou, foi disso pra pior. Olha aí, a vizinha disse que ele tinha, que acha que ele tinha envolvimento com as drogas, a mãe nega, é porque, claro, quando acontece uma coisa como essa, a gente tenta justificar de alguma forma. Então acha que o menino podia estar fora de si, porque pra matar o próprio pai, mas tem gente que às vezes é capaz de fazer uma barbaridade dessa e muito mais. E muito mais, dá de novo, só essas imagens dele, porque o que chama atenção é que ele é um menino. A gente olha pra ele, ele é um menino, recém saído da adolescência, 18 anos de idade, magrinho, aparentemente inofensivo, mas foi capaz de pegar uma tesoura e dar 19 golpes no próprio pai. E a mãe tentou impedir essa tragédia, também acabou sendo ferida, Calil. Como é que se explica, Calil, um filho que mata o próprio pai e ainda consegue ferir a própria mãe, Calil? Pois é, né, Jéssica? Eu ontem estava ouvindo atentamente a declaração do delegado Cláudio Oliveira, que está investigando este caso. E ele também ouviu relatos de familiares, ouviu relatos de vizinhos, e várias informações foram passadas para o delegado. Uma delas é de que o rapaz seria usuário de cocaína. Uma outra informação também, que o delegado está apurando, é de que o rapaz, esse rapaz aí, o suspeito de matar o próprio pai, seria homossexual e o pai não admitia que o filho tivesse essa vida. E por esse motivo, o filho, segundo informações de alguns vizinhos, estaria se sentindo sufocado. E acabou matando o pai e ainda tentou matar uma mãe com tesouradas. 19 tesouradas foram dadas no pai. A mãe chegou logo depois. Parece que o rapaz, o senhor, já estava morto. Agora, um detalhe, né, ele não fugiu, ele ficou dentro da casa. Até a polícia achava que ele estaria fugindo. Tanto que fizeram aí uma procura, uma busca na região e não encontraram. Observe que os pés dele ainda tinham manchas de sangue. E depois ele saiu da casa naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, está perturbado, a gente observa pela fisionomia, pelo rosto dele, que é um rosto de uma pessoa que tem problemas, que precisa de um tratamento. A gente não vai estar aqui execrando este rapaz. Agora, é preciso tratá-lo, tirá-lo do seio da sociedade, ele não pode viver em sociedade, colocá-lo dentro de um manicômio e lá se aguardar o que vai acontecer. Lamentável, né, uma tragédia dentro de uma família, Jéssica. Ou seja, acabou a família, né, acabou a família, olha aí a mãe, coitada. Perdeu o marido, o filho agora preso, acusado de matar o marido dela, de matar o próprio pai, e ela também ferida pelo próprio filho. Olha que tristeza, viu? Que tristeza o fim dessa família. Meio dia e 43, agora daqui a pouco tem balão premiado, você já pode ligar 015-719-965-3011, 9965-3011, valendo até mil reais. Quem for sorteado já tem 200, pode ir pro Tudo ou Nada, valendo até mil reais, 9965-3011, o telefone pra você participar e ganhar. Meio dia e 43 agora.